Oi gente, tudo bem? Eu já sequei meu cabelo com um secador da Filco Star Bright, que também tem resenha aqui no canal, então vão lá ver. E agora eu vou fazer chapinha. Sim, meu cabelo já é liso e com o secador somente ele já ficou bem macio e bem liso. Eu não faço escova, eu só dou uma secada. Eu gosto de finalizar aqui a frente dele e atrás, onde não fica tão liso assim, eu gosto também de finalizar. E vou mostrar pra vocês e aproveitar pra fazer a resenha da chapinha que eu vou usar, que é essa aqui. Não sei se tá certo, tá galera? Mas é a linha Infrared Rose, ou rosê, como vocês preferirem. E ela é assim e faz parzinho com o secador. Os dois são da Filco. Então eu vou falar pra vocês se ela é boa, se vale a pena, valor, enfim, a resenha dela. Então se você quiser saber mais, continua assistindo o vídeo. Eu vou ligar ela pra fazer junto com vocês. Então aqui dentro, a gente aperta aqui, deixa eu ligar. E aqui vai mostrando o grau que ela já está. Como vocês podem ver, é super rápido, não é aquela chapinha que você tem que esperar uns 5 minutos, ela fica quente. Ó, já chegou nos 230. Ela tem placa de cerâmica. Esse infravermelho, dizem, né, que é pra deixar o cabelo mais hidratado, manter o cabelo saudável. E eu acho ela super tecnológica, tanto por esse painel, quanto pelo ajuste que é aqui dentro. E aí você vai aumentando quantos graus você prefere. E por ela ser 230 graus, é maravilhoso. Poucas chapinhas vão a esse número. E além disso, ela é bivolt. Tem aqui a argolinha pra você pendurar ela. E também, vou desligar aqui, tem essa trava pra você deixar ela fechadinha e guardar. E pra usar, é só pressionar pra baixo, que ela vai abrir novamente. Muito linda, muito maravilhosa. E aí, ela é boa ou não? Gente, eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra falar isso, porque meu cabelo é liso e eu uso raramente chapinha. Só que pra mim, ela super me atende. Ainda mais pra fazer babyliss, como ela é bem fininha, é muito fácil de fazer babyliss, gente. Então eu vou passar ela no cabelo pra vocês verem como que vai ficar. Eu também gosto de fazer umas ondinhas assim no final do cabelo. Eu acho que ele mantém o brilho, sabe? Gente, se eu estiver fazendo errado, desculpa, tá? Mas eu não tenho muita prática de fazer chapinha. Tá vendo que ele dá um brilho? Então eu vou pegar aqui. Aqui atrás, gente, eu não separo, eu só vou pegando aqui onde eu vejo e vou fazendo, tá? Aqui atrás, gente, eu vou pegar aqui. Então, gente, ele ficou assim, com chapinha. Ó. Ele fica muito gostoso. Ele fica muito gostoso. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto